É o homem que não dorme, todo dia, pode estar chovendo, fazendo sol, chuva, ele tá lá. É o Manguassa, aquele abraço. É o comunicador popular de Arco Verde, René Cimanguassa, presente aqui no encontro de carros antigos. Parabéns, Pablo, parabéns, Jaime, Rabelo, Fábio Augusto, parabéns, Clube de Carros Antigos, Portal do Sertão, e muito obrigado a todos os participantes. E o som é, 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 o som é, é, o som é, 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 a vitória de Santo Antão. Muito obrigado A presença dos amigos de Vitória E de Santo Antal Vitória de Santo Antal Mais uma vez presente A A El Samba Daqui a pouco Carrapes Clube de Automóveis Antigos Portal do Zé Um abraço aos desbravadores Também presentes aqui na Praça Winston Segueira É a União Nordeste Sexto encontro de carros antigos Na cidade de Arco Verde Com o apoio do Carrapes Clube de Carros Antigos Do Portal do Sertão Canal Mundo Amigo Divulgando Cultura Conheça O mundo Na palma da sua mão Canal Mundo Amigo Mais um Amigo Mais um Amigo Próximo de você Manguaça Mais um Amigo Por que você tem o nome Manguaça? Não falo nada Não parou não Estou me preparado Quer deixar aqui um forte abraço para o meu amigo Poeta Do Sertão de Pernambuco No sertão de Pernambuco Se inscreva no canal para fortalecer o canal Canal Mundo Amigo Mais um amigo Bem pertinho Bem pertinho de você Olha o Bill Olha o amigo do Bill Também presente nochmal minha tchau E esse é a région видinha Música tempestras Lamento Amigo m dom